Super Fiat Gente, a Super Fiat está fazendo uma temporada de preços baixos que é simplesmente de arrebentar. Tenho certeza que você vai gostar. Agora sim você vai comprar um Fiat zero quilômetro. Ele separou alguns carros aqui com preço lá embaixo. Mais de 60 carros tem aqui nessa lista? São 75 carros que nós separamos para a nossa nova temporada de oportunidades. Então você vem aqui, você pode olhar aqui todos os carros com as suas informações, o preço que era e o preço que a Super Fiat está aplicando agora neste momento. Bacana, oportunidades. É uma temporada com prazo limitado, são oportunidades. São 75 carros que eu tirei do meu estoque para fazer com preços muito baixos. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo dessa Palio Wicke na Adventure. Locker com pintura metálica, com kit Itália, com rodas diferenciadas, som de painel. Um ótimo acabamento. Parou a bóscara negra, um ótimo acabamento. Está linda, hein? Então como exemplo esse carro, Mônica. Que está na lista. Ele está aqui na lista. Palio Wicke na Adventure de Prata, com vidro elétrico traseiro, inclusive, que é um kit. Ele estava R$ 57,855, vou para R$ 52,830. Gente, que descontão! E olha o preço desse carro, olha o carro que nós estamos falando. Um ótimo carro! Então tem que vir logo, porque esse é o carro da lista e se ele vender não tem mais. É só esse aqui então, você tem que correr, porque quem chegar primeiro leva o melhor. Aproveita a Super Fiat em dois endereços, passa pra gente. Nessa loja aqui da Manoel Ribas, próximo ao Portal, em Santa Felicidade. Centro Tibagico, Visconde, Guarapuava. Telefone para as duas lojas. 3, 2, 2, 1, 9 mil. Ou então pelo site. Nosso site. Fiat Super.com.br. Pra você, vem pra cá.